Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de predicado. Os tipos de predicado podem ser o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. No predicado nominal nós temos como núcleo um predicativo do sujeito, ou seja, um nome. No predicado verbal nós temos como núcleo um verbo, no predicado verbo nominal nós temos dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito. Vamos compreender melhor. O predicado é o que se declara a respeito do sujeito, como por exemplo em Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares, eu tenho o verbo lideram. Quem lideram? Os adolescentes. Logo, tudo que tiver para lá do verbo, nesse caso, é predicado. Então, o que se declara a respeito do sujeito é chamado de predicado. Esse predicado, ele pode ser verbal ou nominal. No caso, quando eu tenho verbos de ação, eu vou ter um predicado verbal. Quais são os verbos de ação? São aqueles que denotam uma ação, são aqueles que indicam que algo está sendo feito. Então, como por exemplo em, os adolescentes usam a internet com exagero. Eu tenho aqui a ação de usar, portanto, eu vou ter a presença do predicado verbal. Os verbos de estado, eles estão presentes no predicado nominal. O predicado nominal é aquele que eu tenho um verbo de estado, porque esse verbo é também chamado de verbo de ligação, ou seja, ele não é o mais importante na oração. O mais importante é outra parte chamada de predicativo do sujeito. No primeiro, se eu tirar o usar, como por exemplo, os adolescentes usam a internet, e eu trocar e colocar os adolescentes vendem a internet, por exemplo, muda completamente o significado. Por isso, o verbo é o núcleo do predicado. Então, o predicado é verbal. Já no segundo exemplo, o cérebro ainda está em desenvolvimento, se eu tirar a palavra está e disser cérebro em desenvolvimento, nesse caso, a oração não sofre alterações. E aí, eu vou ter, então, a parte mais importante, ou o núcleo, sendo o predicativo do sujeito, que nesse caso seria em desenvolvimento. Vamos analisar. No predicado verbal, então, a tecnologia tem seus benefícios. Observem, o verbo é tem. Quem tem a tecnologia. O que se declara a respeito da tecnologia? Tem seus benefícios. O verbo ter é ação ou é estado? Lembrando que os verbos de estado são ser, estar, permanecer, continuar, parecer, e outros verbos que declarem estados. Nesse caso aqui, eu tenho um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, o predicado é verbal. O predicado nominal é aquele em que eu tenho um predicativo do sujeito como sendo o núcleo do sujeito. Nesse caso, vamos verificar. O indivíduo ainda está em formação. O verbo é estar. Quem é que está? O indivíduo. O que se declara sobre ele? Está em formação. Se o verbo está é um verbo de estado, logo eu tenho um predicativo do sujeito. O verbo está é chamado de verbo de ligação e o restante, como em formação, é chamado de predicativo do sujeito. Retomando, então, predicado verbal, eu tenho um verbo de ação como núcleo. Predicado nominal, eu tenho o predicativo do sujeito como núcleo. Nós temos também um último, chamado de predicado verbo nominal. Os adolescentes saíram alegres da sala. A ação é sair e o estado é alegres. Aqui eu tenho duas ocorrências. Eles primeiro saíram e eles estavam alegres. Então, nesse caso, eu tenho o predicado verbo nominal, porque eu tenho dois núcleos. Eu tenho um verbo de ação, que é o sair, e eu tenho um verbo de estado, do estavam alegres, com o predicativo do sujeito. Nesse vídeo, nós falamos a respeito dos tipos de predicado. Espero que vocês tenham gostado. E até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho